Olá amigos do canal Chakra Justo, seja bem-vindo novamente a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou dar uma dica para você aí, para você eliminar os ratos aí na sua casa é uma praga danada esses ratos aí, fica trazendo doenças aí para suas aves né principalmente você que cria galinha, você que tem aves ou até mesmo esses ratos intrusos que ficam aparecendo aí na sua casa eu vou dar uma dica bem fácil para você, você vai misturar cimento da construção civil aquele cimento que o pedreiro usa para assentar blocos, fazer paredes etc você vai pegar aquele cimento e vai misturar 50% de cimento e 50% de ração a ração que você tem aí para galinha, está vendo? aqui está misturado, vou mostrar para você aí você vai misturar meio a meio, qualquer medida, você vai colocar metade de cimento e metade de ração aqui neste caso eu coloquei um copo de ração e um copo de cimento e você mistura o rato ao comer isso aqui, ele vai comer o cimento junto com a ração porque está tudo misturado e o que vai acontecer? o cimento vai empedrar dentro do intestino do rato vai virar uma pedra e ele vai morrer porque aquilo vai obstruir a saída de dejetos então você pode colocar aí que vai resolver o seu problema é melhor que colocar o veneno existe venenos aí próprio para rato para controlar a praga aí, está eliminando mas o problema é você que tem criação de aves, qualquer tipo de animal doméstico que o rato não vai morrer exatamente no local aí que ele comeu o veneno que já aconteceu comigo uma vez aqui o rato come no lugar e morre no outro e por exemplo, se morrer aí no cercado onde tem suas galinhas, suas aves a galinha pode ser que bica no rato morto e ela vai morrer também porque ela vai tirar algum pedaço do rato aí que está envenenado e ela também vai morrer isso já aconteceu aqui comigo agora com o cimento não, não vai ter esse problema vai dar um cheiro ruim, você vai encontrar o rato vai pegar e vai jogar fora mas seus animais domésticos não vão morrer porque não se trata de veneno e sim de cimento então você pode usar aí tranquilamente e você vai controlar a praga aí na sua casa está vendo? metade cimento, metade ração pode ter certeza que vai ser bem eficaz aí foi dica aí que um veterinário me passou para a gente estar usando aí e controlar essa praga aí que vem trazendo doenças aí para a sua criação de aves principalmente e também sem contar aquele mau cheiro de urina de rato, né? então está aí mais um vídeo para você no canal Chakra Justo se você puder, inscreva-se em nosso canal deixe seu like que em breve eu estarei postando mais algum vídeo para você aqui obrigado pela atenção grande abraço e até o próximo vídeo